A Fisalia criou uma coleção de artigos de banho e pós-banho baseada na dupla de palhaços cantores Patati Patatá. Para condicionar shampoos, condicionadores, sprays, desembaraçantes e colônias, foi desenvolvido um frasco de características incomuns, com apelo de brinquedo. As embalagens são inspiradas nas conhecidas caixinhas de surpresa, em que cabeças de palhaços saltam graças a molas. O frasco de polietileno de alta densidade tem dois compartimentos, que fazem às vezes da caixinha e da cabeça do palhaço, e são unidos por uma região central corrugada, que simula uma mola. Trata-se do pescoço do palhaço, que passa a sensação de ser maleável, mas é rígido. O frasco utiliza dois rótulos termoincolíveis de filme de pet, um para a caixinha, que fica na base, e outro para a cabeça do palhaço, obtido por meio de uma faca específica. A região da mola fica descoberta. A aplicação dos rótulos é feita em um processo único e complexo, que demandou adaptações de máquina. O posicionamento correto dos rótulos no frasco é um ponto crítico, porque a embalagem tem muitas saliências, como a que simula o nariz do palhaço.